Momin era um Sith diferente, um artista que buscava retratar o terror de suas vítimas no momento de suas mortes. Pra ele, essa era a verdadeira essência da força. Momin decidiu ajudar Vader na construção de sua fortaleza. Melhor, ele iria projetar o castelo que funcionaria como uma chave para o lado sombrio. E não apenas isso, o castelo seria a chave para ressuscitar Padmé Amidala. A construção do castelo mexeu com as fundações de Mustafar. Momin precisava encontrar o formato e planta corretos para canalizar a energia do lado sombrio presente no local. Ele construiu uma, duas, três, oito vezes e a estrutura não suportava a potência do planeta. Somente depois de nove tentativas, a fortaleza parou em pé e Vader pôde contemplá-la finalmente. O seu castelo estava pronto.